Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente porque está começando o Galpão Nativo. 30 anos de cultura regional aqui na TVE. Hoje nós vamos receber lá da região das missões, o cancioneiro. Tudo bem, cancioneiro? Mas melhor agora, Cachoeira. Então vamos iniciar cantando, né? Mas bate e é de Gilo de Freitas, Saudades da Minha Terra. Música Quero ir na minha terra Quero matar a saudade Quero ver o que eu não vejo Aqui dentro da cidade Quero demorar bastante, ficar lá o mês inteiro Quero fazer toda a vida Que eu fazia de primeiro Quero tomar outro chupro Que há muito tempo eu não tomo Tomar o mate é meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Tomar o mate é meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Comer as frutas silvestre Da mata da minha instância Plantada por mão do mestre Que pulina minha infância Eu quero fazer de tudo se der certo o meu desejo Eu quero encerrar as vacas Tirar leite e fazer queijo Fazer um laço de doze Se esparramar no espaço E se dar nas guampas do bicho Pra mostrar Que braço Que braço Quero camperar bastante No lombo de bons cavalos Carpir bastante de inchada Para as mãos criarem calos Arrastar pipa de água na xinxa do meu petiço Para além da minha infância E o meu primeiro serviço Quero arranjar um gaiteiro E fazer um baile animado E provar que sou herdeiro Da herança do passado E provar que sou herdeiro Da herança do passado Você é meu amigo Cachoeira Quem é que não tem saudades da sua terra Eu tenho muito da minha giruá Ladra terra sem trator Pegar no rabo do arado Pra bem da musculatura Cortar lenha de machado E levar um retratista Pra bater fotografia E provar pra meus amigos De tudo que eu lá fazia Vou fazer acreditar Quem nunca me acreditou E outros ficarão sabendo Quem eu era E quem eu sou E outros ficarão sabendo Quem eu era E quem eu sou Bem-vindo então Ao Galpão Nativo O cancioneiro Obrigado E o seu grupo? Obrigado Cachoeira Pois é um prazer muito grande Eu já estava com saudade de Cachoeira Porque aqui realmente Se valoriza a cultura E a tradição da TVE Com esse programa Galpão Nativo Vem de muito longe Vem de muito tempo E é uma satisfação grande A gente estar aqui contigo E com essa turma aí Olha só Tchê Faz tempo que estou andando na estrada Como é que foi o início da tua carreira E quanto tempo estou andando na estrada? Cachoeira Na verdade Eu já estou aqui na capital do estado Mais precisamente São canoense hoje Já há 21 anos Eu cheguei em 90 na capital Eu digo Porque Canoas é grande Porto Alegre Cheguei em 90 Então são 23 anos Que estamos aqui Mas eu já trouxe De Giroá Da minha terra missioneira Dois discos gravados Ainda no tempo do LP O Lamplay Mas na verdade É aqui que acirou o trabalho Aqui que eu gravei Já no terceiro disco Da minha carreira Gil do De Freitas Tu veio para cá Com o grupo Os Tiara Jus De Santa Rosa Mas tu está informado Eu me informo Eu tenho que No serviço Me informar Para poder perguntar Os Tiara Jus Foram que gravaram O primeiro disco Herói da Terra Ainda que o meu nome Artístico Não era o cancioneiro Existia um subtítulo Embaixo no disco Mas o meu nome Eu vou dizer Não vou te dizer agora Eu tenho uma música Eu não gravei ainda No passo a passo Aqui do programa Eu vou cantar ela Que é a minha procedência E vai dizer o nome Que tem nesse disco E depois Aqui que se criou O cancioneiro E fui lançado Aqui pelas gravadoras Cancioneiro Tu és um grande Admirador Do Gil do De Freitas E queria que tu contasse Como é que você dá isso E também o teu primeiro encontro Com a dona Carminha De Freitas Cachoeira Em 90 Quando eu cheguei Na capital do estado E a gente O objetivo era esse Se aproximar Estar no centro maior Ponto de partida E aí O sonho era conhecer A dona Carminha A esposa de Gil do De Freitas A família de Gil do De Freitas E Lembro tão bem Um comunicador Aqui de Porto Alegre O Gugu Conhecido Ele nos Deu essa força Eu não Cheguei aqui Mais perdido Que segue em tiroteio Como diz A piada do gaúcho Né Tchê Aí O Gugu Nós fomos Foi junto comigo Em Alvorada Na dona Carminha E lá eu conheci ela E a gente Tinha o desejo De ter autorização Da dona Carminha Para gravar Uma música do Gild Porque eu era fã Desde pequeno Né Tchê E aí Ela me alcançou O violão do Gild Eu cantei Duas músicas E Ela se emocionou Inclusive no momento Saí dali Com um apoio total E a partir dali Não parei mais Hoje quem escolhe Meu repertório É o público E a gratificação É muito grande Porque Quando eu estou preparando Um repertório Para um disco O povo sempre está perguntando Cancioneiro Quantos do Gild Está vindo? Cancioneiro Por que tu não grava Esta música do Gild Então é gratificante Eu sempre digo assim Entre milhões de fãs Do Gild Eu sou um deles E entre muitos seguidores De Gild O Cancioneiro Também é um deles Com muito respeito E carinho E admiração Por esse ídolo Que foi o maior Dos trovadores Então apresenta De nada para nós De lá para cá Mas buena O bumbulegueiro ali O Marcos Geraldo Geraldinho Fazendo a percussão Para o compasso Das nossas músicas E no acordeon Este baita gaiteiro O fiapo Do grupo Os Ideais Farroupilha Que estão aí A mil Pelos pagos gaúchos Animando fandangos E neste violão aqui Nós temos o índio O índio Que está fazendo Esse violão aí De passo fundo Terra boa E aqui Nesse violão E fazendo o vocal Comigo Toco Reis Vai participar No próximo DVD e CD Com o Cancioneiro Em três músicas aí Tá bom Então vamos na música Acordeoname De madrugada Quando o dia Vem raiando Eu tô tomando No meu rancho Chimarrão E pra tristeza Não ser muita No ranchinho A cordiona Faz carinho E alangra Meu coração Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Quando eu enxergo Teu retrato Na parede Fico doido Perco acento E me deito Não tenho sono Minha cordiona Reconhece A pobrezinha Que é gaúcha Que era minha Panamá Um de outro dono Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Verdade, meu amigo Claudio Alves Amigo Faísca É, a cordiona Do nosso pago Minha cordiona Quando toca Sempre diz Que o infeliz Também chegará Seu dia E se a cordiona Dizer isso Com certeza Leve a tristeza E depois traga Alegria Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Eu já te amei Como os anjos Amavam a lira Já te adorei Como os anjos Adoro a Deus Mas não enxergue Seu olhar Com esperança A pé Nem quero Ser feliz Nos nossos céus Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona Ai, a cordiona Tu te recordas Da sua dona No próximo bloco Vamos conhecer Uma cantora Que faz música contemporânea Com uma pitada De regional Direto do Brejo do Cruz Na Paraíba Socorro Lira Visitou Porto Alegre E conversou com a gente E o cancioneiro Fica aqui conosco O Galpão Nativo Volta já Galpão Nativo Apoio cultural Banrisul Há 85 anos A sua história É o que move a gente Banrisul 85 anos Evoluindo sempre com você